Os barcos da Guarda Costeira Italiana que asseguram a sobrevivência de migrantes transportam também os corpos que se conseguem resgatar ao Mediterrâneo. Autoridades italianas anunciaram a recuperação de 45 corpos numa operação de salvamento que envolveu mais de 500 migrantes. Com toda a Agência das Nações Unidas para os Refugiados, falem cerca de 700 mortos nos últimos dias, entre as quais pelo menos 40 crianças, algumas delas recém-nascidas, com base em testemunhos de sobreviventes. A polícia italiana anunciou a detenção no porto de Pozzalo de quatro traficantes de pessoas. Um deles, de origem sudanês, é alegadamente responsável por um naufrágio ao largo da Líbia, que terá vitimado perto de meio milhar de pessoas. O homem foi identificado por sobreviventes. Segundo o Centro de Operações da Guarda Costeira Italiana em Roma, nos últimos três dias mais de 10 mil migrantes foram resgatados em múltiplas operações de salvamento. A onda migratória em direção à costa italiana é cada vez maior. Obrigado. Obrigado.